de chamar aqui a Vanessa, apresentando ela, a Vanessa é formada em Letras, como tradutora e intérprete pela Universidade Metodista de São Paulo, formada em Business na República da Irlanda, então ela está na Irlanda, nesse momento certamente está com menos calor do que a gente, ela é pós-graduada em Filosofia e Autoconhecimento pela PUC, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Vanessa é fundadora do canal Garota Estoica, no YouTube, o primeiro canal do Brasil criado por uma mulher e dedicado exclusivamente à disseminação de filosofia estoica. O canal conta atualmente com mais de 34 mil inscritos e mais de um milhão de visualizações. E a Vanessa dá aulas e palestras online sobre estoicismo e apresenta semanalmente o podcast Garota Estoica, inclusive o podcast que eu escuto também semanalmente. Vanessa, muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo, vamos chamá-lo assim. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com essa galera, vocês aí no calor do Brasil, eu aqui no friozinho da Irlanda, e cá estamos nós para um bate-papo gostoso, uma troca, uma conversa, estou aberta às perguntas e espero que possa ajudar o máximo possível a todos que estarão acompanhando ao vivo ou futuramente, depois no vídeo gravado. Boa, Vanessa. Olha, e aqui eu fiz algumas perguntas lá no meu Instagram sobre o que eu queria que as pessoas perguntassem para você, eu tenho aqui algumas perguntas que nós vamos aí deixar do final, porque nem todas estão tão relacionadas ao nosso tema, são relacionadas ao estoicismo, mas não relacionado tanto ao trabalho, eu quero trazer um pouco dessa visão do estoicismo mais para a parte profissional, mas talvez algumas das pessoas que estão nos acompanhando aqui não saibam o que é estoicismo, talvez sejam apenas curiosos, ou tenham ouvido alguns vídeos por aí no YouTube e não tenham entendido bem. Então eu queria ouvir de você um pequeno resumo aí para o pessoal, o que é estoicismo afinal? Estoicismo está em alta no momento, então é provável que as pessoas tenham ouvido alguma coisa a respeito, e o próprio nome e a ideia de ser uma filosofia muitas vezes assusta algumas pessoas e diminui o interesse pelo estoicismo, mas o estoicismo basicamente foi uma escola filosófica que surgiu lá na época, no período helenístico, em cerca de 300 antes de Cristo, e tinha como principal objetivo trabalhar pensamentos, reflexões relacionadas ao bem viver, como o homem, o ser humano, pode encontrar o seu potencial máximo. A filosofia estoica vai olhar para vários aspectos do ser humano, ela vai ser dividida em várias partes, mais precisamente em três partes, para que possa ser estudada, foi assim que começou o estudo do estoicismo, lá no ano 300 antes de Cristo, mas ela tem um teor muito prático, e é muito provavelmente por isso que estamos agora falando do estoicismo, é muito provavelmente por isso que as pessoas cada vez mais buscam o estoicismo, porque é uma filosofia que nos ajuda a refletir sobre questões da nossa vida, ajuda a gente a refletir sobre os nossos próprios pensamentos, o que é algo extremamente importante e poucos fazemos, e é uma filosofia que ajuda a gente a olhar para a vida com um pouco mais de objetividade também, o que também falta bastante em nós. Então, apesar de ter sido iniciada há 2.300 anos, cerca de 2.300 anos, nós chamamos a filosofia estoica, ou vários preceitos da filosofia estoica, como atemporais, nós os consideramos atemporais, justamente por isso, porque falam diretamente ao espírito do homem, independente da época em que esse homem viveu. É por isso que muitos homens, durante a história da humanidade, adotaram a filosofia estoica como a filosofia de vida, independente do período histórico em que viveram. Boa. Eu cheguei a estudar um pouquinho da... Outro dia eu peguei ali um livro para ler, e chegou numa parte ali do Império Romano, e ele fala um pouco ali da parte do estoicismo, como ele viveu ao mesmo tempo junto com a ascensão do cristianismo lá no próprio Império Romano, então houve ali momentos em que eles andaram, digamos assim, lado a lado, né? E o cristianismo era mais para as pessoas mais pobres, mais carentes, e dizia-se, pelo menos naquele livro, né? Não sou nenhum especialista em história, que o estoicismo era para pessoas que tinham um pouco mais de estudo, um pouco mais de conhecimento naquela época, que não era algo tão comum. Isso é verdade, ou é aquele ângulo do livro que não estava certo? A verdade, se nós olharmos um pouco para como funcionava a filosofia na Grécia Antiga, a filosofia realmente era mais restrita, as pessoas com mais conhecimento, com maior poder aquisitivo, com maior influência na sociedade. Basicamente, a filosofia na Grécia, mais precisamente, ela era limitada aos cidadãos, e quem eram os cidadãos naquele período? Eram os homens nascidos na Grécia, em Atenas, por exemplo. Os cidadãos atenienses eram os homens que haviam nascido em Atenas. Então, o que acontece é que, se você era alguém de fora, você não era considerado cidadão. Se você era mulher ou um escravo, você também não era considerado cidadão. Então, a filosofia realmente, ali no período antigo, ela é bastante limitada a uma classe específica. E isso, é claro, não acontece só ali no ano 300. Isso se prolonga por um determinado período e chega também a Roma. Então, Epiteto, que é um dos filósofos históricos mais conhecidos do período romano, ele era um escravo, na realidade foi um escravo liberto, e teve acesso à filosofia por uma questão de ser uma pessoa realmente muito fascinada pela filosofia, de ter uma facilidade com aquilo. Então, ele acabou sendo permitido a estudar e participar das aulas de filosofia. Então, se a gente for pensar na Academia de Platão, no Liceu de Aristóteles, realmente um grupo mais seleto de pessoas participava dessas aulas. Mas, por exemplo, quando a gente fala do início da filosofia estoica, quando falamos da estoia, então, a filosofia estoica, inclusive o nome vem de estoia, ela começa num pórtico, o nome é estoia, lá no centro de Atenas, e lá, Zenão, que é o fundador da filosofia, ele falava com as pessoas que passavam ali pelo local. Então, é claro que quem estivesse ao redor teria acesso a ouvir. Então, eles dizem até que naquele período a filosofia estoica era conhecida, assim como a filosofia dos cínicos, uma filosofia mais de rua, uma filosofia mais aberta à população. Então, acredito, e aí, falando das minhas próprias leituras e pesquisas, não como historiadora, que realmente existia a filosofia mais limitada, um grupo seleto de pessoas, mas também existiam essas filosofias de rua. O próprio Sócrates, ele andava descalço ali por Atenas, falando da sua filosofia e conversando com as pessoas. Não falando da sua filosofia, mas conversando com as pessoas acerca daquilo que elas acreditavam que era verdade. E quando isso vai para Roma, também existia um grupo seleto de pessoas que tinham acesso à filosofia, mas também existia, havia os filósofos que andavam ali pelas ruas de Roma falando de filosofia. Então, a gente precisa pensar através de que olhar. Mas majoritariamente, sim, a gente pode dizer que era mais para um grupo seleto. Mulheres, escravos, geralmente os trabalhadores não tinham muito acesso à filosofia. Entendi. Boa. Ótima explicação. Ô, Vanessa, já indo um pouco para o encontro daquilo que é o tema aqui do nosso bate-papo, que é algo mais ligado ao trabalho e o uso do estoicismo para isso, mais focado ainda por cima em trabalho remoto. Inclusive, você deu uma aula lá na mentoria para gestores de tráfego. Inclusive, no outro dia, um aluno disse, olha, Luciano, vi aquela sua aula que a Vanessa deu e, a partir daí, eu comecei a seguir um monte de conteúdo sobre estoicismo e me identifiquei bastante. Foi uma coisa também que eu me identifiquei logo a partir daquele primeiro momento com alguns dos ensinamentos e eu vejo que pode ser útil para muitos alunos ou pessoas que acompanham o canal, por isso eu também decidi te chamar aqui. E uma das situações que eu vejo que é bem comum para quem começa, eu vejo muito em gestores de tráfego, para em que eu estou, mas eu acredito que seja, que esteja em outras áreas de quem trabalha em casa e começa vendendo serviços, que é, eles têm medo de algo que ainda não aconteceu. Ou seja, acontece muitas vezes que os gestores entram na mentoria ou compram cursos, começam a estudar, só que aí eles não vão atrás de algo essencial para o negócio deles que são clientes, porque eles ficam pensando, nossa, e se eu começar com o cliente e não der resultado? E se eu começar e o cliente não gostar do meu trabalho? E com isso, eles ficam bloqueados, eles ficam naquela de, olha, eu não tenho confiança porque eu não pego clientes, mas eu não pego clientes porque eu não tenho confiança. e ficam nessa situação. Se a gente perguntasse para um estoico como lidar com isso, como lidar com esse medo de algo que ainda nem aconteceu, mas que a gente acaba sofrendo bastante. O que o estoicismo pode ensinar sobre isso? É um medo, é claro que nós estamos falando agora diretamente do estoicismo no trabalho, mas é um medo que está vivo no ser humano de forma ampla, que é esse medo do desconhecido, daquilo que ainda não aconteceu, daquilo que é incerto, não é? Nós temos uma aversão à incerteza, isso até por uma questão instintiva, aquilo que é incerto pode vir a me machucar, a me ferir, a me exterminar enquanto ser vivo, então, até como uma questão instintiva. Mas aí, entre o trabalho mental que os estoicos tanto incentivam e tanto fazem para que nós possamos, então, refletir sobre o que é que nós podemos fazer com esse medo, o que desse medo realmente procede, deve ser mantido e o que nós precisamos aos poucos ir excluindo das nossas vidas, fazendo treinamentos mentais para que a gente consiga treinar o nosso olhar para olhar para esse medo de uma forma mais sábia, mais inteligente. Então, vejam, a gente fala assim, eu tenho um projeto para começar e já começo com o bloqueio do medo de não ter cliente suficiente, não dar certo, mas a gente pensa em mudar de carreira e a gente também não faz muitas vezes por conta desse medo, a gente pensa em entrar num relacionamento e também não faz por conta desse mesmo medo, ou seja, essa incerteza. Então, o que os estoicos nos diriam muito com relação a isso, até tem uma frase de Seneca que vai justamente nessa questão, duas na realidade. A primeira, ele fala que nós sofremos muito mais na imaginação do que na vida real, então, o primeiro exercício que eu deixo para a galera é de nós começarmos a nos atentarmos a quais sofrimentos nós temos e que realmente nos causam algum tipo de ameaça e aqueles que são muito provavelmente construtos mentais ou falando numa linguagem mais simples bobeira da nossa cabeça, coisa que a gente cria na cabeça por insegurança. Uma outra frase de Seneca também que é muito bacana, ele diz que algumas coisas nos atormentam mais do que deveriam, algumas antes do que deveriam e outras quando não nos deveriam atormentar de forma nenhuma. Então, refletir sobre isso e exercitar isso no dia a dia é algo que pode começar a ajudar a gente a mudar esse tipo de pensamento. Eu hoje moro na Irlanda, como você falou no começo, moro aqui há oito anos e eu me recordo do dia ou da semana, dos dias em que eu estava para fazer, para tomar a decisão de deixar o meu trabalho no Brasil, deixar a minha família ir sozinha para um cenário completamente desconhecido que era morar na Irlanda. E exatamente essa dúvida, esse medo, dessa insegurança que as pessoas que trabalham no online surgiu em mim, veio em mim. Mas, e se eu chegar lá e der tudo errado? E se eu perder todo o meu dinheiro? E se eu só estiver perdendo o meu tempo? Porque eu acho que é muito isso. O que as pessoas vão pensar de mim quando eu voltar e voltar como uma fracassada? Não é? Que são essas coisas que vêm à nossa mente. Então, hoje, olhando para o futuro, olhando para o futuro não, estando no futuro e podendo retroagir e lembrar daquele momento, eu vejo que muito daquilo, na realidade, a maioria, era realmente barulho mental. Era fruto dessa insegurança que vem na gente muito por instintes. Então, para todo mundo que está e nos ouvindo e que tem esse tipo de insegurança, a dica que fica para vocês é, primeiro, começar a identificar o que é que faz realmente sentido. O que é, voltando à frase de Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na vida real. Então, olhamos para todas as pessoas, por exemplo, que nós admiramos e que já fazem o trabalho que nós queremos fazer. Eles também não começaram da mesma forma como começamos, eles também não passaram pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Então, significa que não ter cliente suficiente ou começar com um número baixo de seguidores automaticamente vai resultar em fracasso? Olhando para o caso deles, não. Então, o exercício que os estoques fazem é buscar evidências, evidências que embasem aquela nossa forma de pensar. E que naquele momento ele não tem nenhuma, né? Porque ele tem medo de pegar o primeiro cliente e de não dar certo, mas ele não tem evidências nenhumas que não vai dar certo porque ele nunca teve nenhum cliente. Exatamente. Então, é trabalhar com evidência. Então, de repente, começar. Faz o primeiro e o segundo. Converse com pessoas que já passaram por lá, por essa situação. O que é que elas conseguiram fazer e trazendo isso sempre para a objetividade. Os estoques vão sempre dizer olhe para as coisas como elas são. Sempre que nos for possível treinar esse olhar. Então, é fazer isso nesse processo inicial aí de insegurança total. Boa. Cumprimentando a sua resposta, uma coisa que acontece é se a pessoa não faz, ela fica pensando nisso. Ou seja, não resolve. O fato dela não fazer não vai resolver o problema, vai ficar pensando nisso. e aí ela ela pega o pior de tudo que é ela fica pensando no assunto, então aquilo não sai na cabeça dela e ela não aprendeu como se ela tivesse feito. Então, se ela fizer e se der errado, no máximo, ela aprendeu o que não fazer. Se ela não faz, ela fica com aquilo na cabeça e além disso, não aprendeu nada. Zero. Só que tem gente que gosta de ficar na hipótese se eu tivesse feito aquilo e se eu... Mas, na verdade, isso é apenas um jeito de procrastinar aquilo que realmente devia estar sendo feito. então fica esse negócio e se eu tivesse feito aí fica... A pessoa vai dormir com isso aí dorme mal, etc. Aí gera um monte de coisa. É, sem sombra de dúvida. A pessoa entra em círculos de pensamento, não é? Que ela não consegue sair daquilo porque ou ela fica nessa ideia de ah, e se eu fizerem não der certo ou eu não tenho cliente e ninguém vai ser... Enfim, ou ela fica no círculo como você disse, eu não fiz e não sei como o que eu teria aprendido disso tudo. Então, é disso que os estoques vão sempre tratar para a gente tomar cuidado para não entrar nesses círculos que vão nos causando mal, que não trazem resultados bons e positivos para a gente durante os nossos vidas. Boa. E tem uma frase no sociismo que eu adoro e que eu já aplicava o fato de eu ter jogado tênis a vida inteira que era só se preocupe com aquilo que você pode controlar. E isso aí era algo que foi me ensinado desde que eu tinha lá 11 anos é que meu treinador dizia, olha, tá vento, a bolinha não para quieta, bom, você não pode trocar o vento, então te preocupa em colocar a bola na quadra de um jeito diferente porque hoje tá vento. Ah, o adversário joga com muita força ou muito devagar. Bom, não tá no meu controle o que o adversário faz, tá? Com aquilo que eu faço com a minha bolinha desse lado. Eu gosto de trazer isso muito para os negócios, tem coisas que estão sobre o nosso controle e tem outras coisas que não estão, inclusive hoje, né, a gente tem essa questão ainda da evasão da Rússia na Ucrânia, muita gente fica preocupada mas é algo que foge praticamente do nosso controle apesar de causar muita ascendade em muita gente, mas uma crítica que eu vejo muito ao extracismo na parte de trabalho acaba sendo, ok, mas se eu só posso me preocupar com aquilo que eu posso controlar, eu não fico meio estagnado em termos de atitude, ou seja, se todo mundo fosse assim não haveria nenhum tipo de revolução ou algum tipo de coisa porque não tá tanto no nosso controle e no trabalho isso às vezes acontece também, né, então tem coisa, sei lá, o humor do cliente eu não posso controlar, como é que eu posso fazer, como é que eu posso agir, mas ao mesmo tempo só atuar em coisas que estão no meu controle sem ficar estagnado? Bom, Luciano, a resposta ideal para essa pergunta ela vai um pouco mais profundamente porque a gente teria que entrar na física estoica e entender o porquê que os estoicos pensam em tudo isso e eu acho que fugiria um pouco do nosso tema, mas tentando responder da forma mais objetiva possível, a forma como os estoicos olham para essa situação e aí existem dois termos que eu sempre utilizo para que as pessoas memorizem e utilizem isso na prática estoica que é a aceitação passiva e a aceitação ativa. Quando os estoicos dizem aceite o que você não pode controlar e foque no restante, as pessoas tendem a fazer uma interpretação um pouco equivocada no sentido de achar, ah, eu não posso controlar se eu vou receber um aumento, então nada eu vou fazer a respeito disso. Eu não posso controlar se a relação com o meu parceiro, com o meu pai, a minha mãe, vai melhorar, então nada eu vou fazer a respeito disso. Então é importante que a gente perceba que existe aí uma percepção, uma interpretação equivocada da filosofia. O que os estoicos dizem é que olhando para o mundo objetivamente, fica claro a qualquer olhar que as coisas acontecem, que muitas coisas acontecem e que não podem ser controladas por nós. Então é inteligente, é sábio aquele homem que durante a sua vida vai cada vez mais treinando. Você vai me ouvir falar sobre treinamento, vai me ouvir falar a palavra treinamento ou exercício sempre, enquanto eu estiver falando de estoicismo, porque para os estoicos a filosofia é um treinamento. Então é você treinar, não é esse seu olhar para você ir percebendo ao longo da vida o que não faz sentido você se inquietar, inquietar o seu espírito, trazer para dentro de si conflito no sentido de que você não tem controle nenhum a respeito daquilo ou o controle é muito baixo, é parcial e atrelar toda a sua felicidade ou o sentido da sua vida ao resultado daquilo, à expectativa que aquilo aconteça como você deseja, é automaticamente se colocar como escravo, é automaticamente pedir para sofrer, sofrer, porque a vida não vai acontecer da forma como você espera. Existe um vídeo que eu fiz no meu canal do YouTube Garoto Stoica em que eu falo que eu aprendi com Sêneca que a vida não assina contrato com a gente. Então, no sentido de que a vida não vai dizer para você, olha, isso vai acontecer exatamente da forma como você quer que aconteça, a vida não vai dar para você os pais que você quer, o cliente que você quer, não necessariamente a todo momento, pode ser que aconteça, como pode ser que não. Então, é se harmonizar com essa característica da própria vida e não viver brigando com relação a isso. E aí voltamos à questão do controle. Então, para quem está no trabalho remoto, para quem comece, eu sempre costumo utilizar o exercício do círculo do controle. Então, pega uma situação que está te causando muita aflição. E aí você desenha um círculo. E aí você vai colocar dentro do círculo o que está sob o meu controle com relação a esta situação específica. E a gente pode fazer isso para tudo na vida. E aí você vai colocar se o cliente vai aceitar a minha proposta ou não, está fora do meu controle. Se eu vou ter 20 clientes ou 5 no primeiro lançamento, no primeiro mês ou, enfim, no meu primeiro ano de trabalho, não está sob o meu controle. Mas, dentro do meu controle, quais são as ações que eu faço que podem me permitir ter um número de clientes que está de acordo com a minha meta, desenvolver um trabalho melhor. Então, é nisso. O que acontece, Luciana, e é isso o que Epiteta diz muito, é que a gente vive atormentado com tudo que a gente não pode controlar e com as coisas que nós podemos, nós simplesmente ignoramos. Isso é meio um jeito de desculpa também, ou seja, de tirar da gente ah, não, eu não posso controlar, então, olha, não deu certo. Então, às vezes, é um meio de fugir da responsabilidade também, né? Pode ser, pode ser. E, às vezes, não é nem intencional, é porque a pessoa não sabe fazer de uma outra maneira. Ela não foi treinada, mais uma vez, a palavra treinamento. e eu lembro de ter dado uma aula, uma aula de estoicismo para o teu grupo já faz algum tempo e eu mencionei justamente essa questão, que as nossas sociedades, isso não é de hoje, já há muito tempo, nós somos treinados a perceber a importância de certas coisas, mas não somos treinados a perceber a importância de outras. E o treinamento mental na visão estoica deveria ser um dos treinamentos considerados mais importantes pelo ser humano, porque é o que vive dentro dele, é o que vai fazer com que ele olhe o mundo de uma forma ou de outra. E, então, treinar as nossas perspectivas, as nossas interpretações, treinar o olhar mais objetivo perante os acontecimentos deveria ser uma das grandes prioridades das nossas vidas. Agora, olhemos para as nossas sociedades, quantas pessoas efetivamente fazem isso? Não fazem, porque estão chorando, porque não deu certo o que planejou, porque estão chorando ou indignados com o comportamento do outro. Então, é voltar o olhar um pouco a si mesmo, é isso que os estoicos fazem, um pouco ou não, muito a si mesmo. Boa. Inclusive, você falava num podcast, ser um exemplo de uma senhora de quase os 60 anos que ela tinha, que ela foi, acho que, sua chefe, salvo erro, e você tem lá uma frase que você fala que tem muita gente que a única demonstração de que viveu muitos anos são os cabelos brancos, nada mais, porque a pessoa parece que internamente não cresceu. Então, é mais ou menos isso, eu acho que falta às vezes aprender a viver, aprender a viver e aprender a lidar com a gente mesmo ao longo do tempo e a gente acaba muitas vezes, e isso acontece muito no trabalho remoto, ficando muito focado só no trabalho. Tem muita gente que quer trabalhar em casa, diz o seguinte, eu quero trabalhar em casa para ter mais tempo livre, só que o que ele pega com esse tempo livre, ele trabalha mais, ele acaba trabalhando cada vez mais. E aí tem gente que se sente até culpada de estar em casa e não estar trabalhando, a vida passa a ser só trabalho porque começa a trabalhar no remoto. E o que que os estoicos veem sobre esse equilíbrio entre o trabalho e o resto da sua vida, aquilo, como é que você deve investir o tempo que você tem para aquilo que você chama vida, como é que você deve dividir esse tempo segundo eles, como é que você deve viver? Eu acho que a palavra, a sua pergunta já colocou uma palavra que é a palavra utilizada pelos estoicos, é sempre o equilíbrio, é sempre a harmonia. Quando a gente faz algo que tira o nosso equilíbrio, e como a gente mede isso, como eu sei, Vanessa, quando aquilo está me fazendo mal, no sentido de que eu estou me sentindo me sentindo angustiado constantemente com aquilo, significa que existe uma falta de proporção, existe uma falta de equilíbrio aí nesse sentido. Então, uma das virtudes que os estoicos pregam, e aí virtude, quando a gente fala virtude, hoje o termo virtude está muito relacionado ao pensamento evangélico, religioso, então pensa que a pessoa virtuosa é a pessoa da igreja, mas esqueçam dessa ideia de virtude, virtude para os estoicos tem um outro significado completamente diferente, está muito mais ligado a sabedoria, as virtudes, as qualidades de ser humano que você tem, que você enaltece, que você coloca em prática, enfim, então, uma das virtudes estoicas é justamente a virtude da temperança, que é o autocontrole, e isso é para os nossos desejos e aversões, então, aquilo que eu desejo e aquilo que eu não quero ter na minha vida, eu tenho que colocar aí um pouco dessa temperança que nada mais é, que é a moderação, a automoderação, então, quando você trabalha em casa, fica muito fácil de você perder esse controle, não é? Porque, primeiro, você não tem o compromisso do horário como você tem com uma empresa, então, já começa aí pela falta do hábito e, seguido da falta do hábito, você não trabalha de uma forma coordenada, não trabalhando de forma coordenada, você não consegue colocar a moderação, o autocontrole, não consegue colocar isso em prática, então, vira uma bagunça total, então, muito da visão estoica com relação a isso vai ser, primeiro, a criação dos hábitos, quais são os hábitos que você vai criar que vão te permitir viver uma vida mais harmônica, então, no seu dia a dia, o que é que eu posso se questionar, o que é que eu posso fazer para melhorar aqui a organização do meu dia, os meus hábitos e não ter que ficar 20 horas por dia trabalhando, 24 horas por dia, é claro que existem fases, eu tenho fases em que trabalho também muitas horas por dia, mas eu não permito que isso se torne a única coisa, né, que você foi. Exatamente, porque daí causa, mais uma vez, sofrimento interior e até doença para o corpo, não é? O tal do burnout, é justamente isso, é o trabalho excessivo que acaba tirando o ser humano do seu eixo, causando nele níveis de ansiedade, estresse muito altos, que são altamente destrutivos e prejudiciais, então, sabedoria, e aí mais uma vez voltando à questão da sabedoria, é saber olhar para as coisas com a justa medida, é saber tomar as decisões que são mais harmônicas com o nosso viver, então, é justamente aplicar isso nessa questão do trabalho, tomar cuidado para não se deixar levar e aí ser tarde demais, e isso, Luciana, não significa que uma vez que refletivo sobre isso, a gente vai conseguir colocar isso em prática para o resto da vida, eu fiz um vídeo para o meu canal do YouTube com o título Se eu não me engano Chega, alguma coisa assim, em que eu falo de um período que eu estava assim, trabalhando, estudando, pós-graduação, muita coisa ao mesmo tempo, eu saí para fazer as minhas caminhadas na natureza com uma culpa porque eu estou aqui, por que eu deveria estar em casa trabalhando, porque eu também trabalho remoto, então, é essa sabedoria de conseguir olhar para o seu próprio comportamento, para os seus próprios hábitos e ir medindo, isso está legal, isso não está, e tem muitos livros que nos ajudam com isso, essa vontade de querer aprender também, que é importante. Boa, tem lá, inclusive, no seu podcast que você fala das vacas pastando aí na Irlanda, que você... Vida de vaca, isso mesmo. Vida de vaca, que elas estão lá pastando e tal, o tempo todo, e que... E vai ao encontro de outro que eu estava lendo no livro chamado Hiperfoco, que é o ser humano, ele entra muito fácil no automático, ele entra muito fácil no automático, e ele não passa, não para um tempo e reflete, eu estou escolhendo realmente onde eu estou investindo o meu tempo ou estou me deixando levar para o automático? Então, o nosso cérebro, ele faz o tempo todo uma tentativa de menos gasto de energia possível. Então, se eu estou acostumado a trabalhar o dia inteiro, o meu cérebro vai querer tudo que for um pouco diferente envolve ele gastar mais energia, e com isso faz com que ele muitas vezes nem tente fazer isso, porque é muito mais fácil, apesar de no início ser difícil você trabalhar o dia inteiro, depois se torna fácil. Só que se você olhar efetivamente para o seu dia, quando você realmente trabalha o dia inteiro, você não consegue trabalhar o dia inteiro. Ou seja, quando você se propõe a trabalhar tipo das nove da manhã às seis da tarde você trabalha mesmo, você não consegue trabalhar até a meia-noite. O seu cérebro acaba. Só que muitas vezes você fica trabalhando, mas se distraindo ao mesmo tempo, mas só pelo seu intuito de que não, eu pelo menos estou aqui trabalhando, não estou caminhando, que nem aqueles vagabundos ali que estão caminhando e eu estou aqui trabalhando. Só que na realidade você não está trabalhando, às vezes você está vendo os vídeos de YouTube ou fazendo tarefas até que nem são importantes. Às vezes o cúmulo acontecia comigo, que era de estar fazendo tarefas para me sentir ocupado, mas essas tarefas não eram minimamente relevantes para o meu negócio. Então, sei lá, às vezes até arrumar as pastas do computador até o info detalhe para mim era trabalho e na realidade isso não era, não ia trazer mais faturamento, mais clientes, mais vendas. Então, a gente às vezes também se auto-engana com uma certa facilidade. Vanessa, vamos falar sobre um pouco do desafio de trabalhar em casa com outras pessoas. Porque um dos problemas também é trabalhar em casa com outras pessoas ou começar uma nova profissão e outras pessoas não acreditarem na gente. Tanto as duas têm uma influência externa, mas uma influência externa muito próxima. Como é que nós podemos lidar, segundo o estoicismo, com pessoas do nosso círculo que muitas vezes não acreditam naquilo que a gente vai fazer ou efetivamente eles nem sequer apoiam aquilo que a gente vai fazer, que é novo no caso a profissão de gestor de tráfego, mas essa é uma nova profissão, uma outra qualquer profissão. Epiteto nos dá uma analogia que a gente pode usar aqui, ele fala sobre a questão das amizades, mas essa analogia também pode ser aplicada à sua pergunta. Então, ele diz que um carvão aceso, quando colocado sobre um outro carvão apagado, ou ele vai se acender, ou o carvão apagado vai se acender ou o apagado ou o aceso vai se apagar, não é? Não conheço essa analogia, boa. Pois é, o que ele quer dizer com isso é que, inevitavelmente, por mais que a gente seja muito fiel aos nossos valores, e quando a gente vive muito com uma pessoa, e aí não significa só viver fisicamente, mas também com aquilo nas nossas mentes, e aí está a importância da constante reflexão sobre os próprios pensamentos, quando a gente, é muito possível que a gente vá se tornar um pouco contaminado pelo, não é? Ou vamos deixar o nosso carvão se acender por aquele que está aceso e o nosso apagado, ou vice-versa, não é? Então, considerando isso, aplicando isso à pergunta que você fez, veja, os estoicos dizem muito para a gente, para nós, primeiro, como eu disse, olhar para as coisas como elas são, e para fazer isso, uma das coisas que a gente pode fazer é olhar para a história, ou olhar para a história no sentido, olhar para as outras pessoas que passaram por caminhos semelhantes, o que é que nós podemos aprender através da história delas? E eu ouço muitas pessoas falando porque eu também tenho um vídeo no YouTube, também faço meu trabalho com estoicismo, e isso acontece com a gente enquanto ser humano, essa questão da dúvida, e no começo, principalmente, isso também veio em mim, e o que eu fiz foi justamente isso, olhar para algumas pessoas, e conseguir entender o que elas falavam, como elas passaram por aquela situação, e muitas pessoas falam que, principalmente, as pessoas ao nosso redor, inclusive, alguns filósofos brasileiros assistem algumas palestras deles, falando sobre isso também, que, geralmente, as pessoas ao nosso redor, os nossos amigos, não serão as pessoas que nos incentivarão diretamente, ou que utilizarão o nosso produto, consumirão o serviço que nós oferecemos, ou o conselho que nós oferecemos, e por conta disso, pelo começo, se nós podermos só contar com as pessoas ao nosso redor, e às vezes, muitas delas não estarem realmente ao nosso lado, nós já nos sabotamos, já acreditamos que aquilo não é possível, e já começamos com essa visão muito impactada pela visão do outro, pelo comportamento do outro. Então, acho que a primeira questão é essa, é você olhar, que todas as pessoas passaram por essa jornada, dizem para a gente a mesma coisa, eles dizem, primeiro, que muitos amigos não colaboram com esse processo no começo, justamente porque eles não querem ver a gente vencendo, e isso, mais uma vez, falando da perspectiva estoica, os estoicos dizem que quando as pessoas, algumas pessoas cometem algumas atitudes, não é nem por questão deliberada, é porque elas não têm noção do que é o verdadeiro bem ou o verdadeiro mal, então elas realmente desejam, ainda que intimamente e inconscientemente, o mal do outro, porque aquilo automaticamente reforça, não é, o bem dela, enfim, algum sucesso que ela tenha tido. Então, a primeira coisa é essa. E uma outra coisa também é a gente pensar que nós precisamos fazer esse treinamento mental mais uma vez que nós, que eu já falei, para a gente se proteger disso tudo. Então, estude estoicismo, estude outras filosofias, ouça as falas das pessoas que passaram pelo caminho que você tenta passar, ouça os conselhos do Luciano e daqueles todos que vivem no dia a dia esse tipo de experiência, e não o contrário, não as pessoas que não estão ali com você naquele mesmo barco. Além disso, isso é uma questão sua mesmo com as outras pessoas. A gente pode falar também das relações com os clientes, com os fornecedores, que muitas vezes também é muito difícil. E aí tem algumas questões, algumas práticas estoicas que a gente pode utilizar. Primeiro, sempre aquela de que nós não podemos controlar o outro, não é? Então, ter isso em mente. A segunda é a questão das expectativas. Os estoques falam sempre para a gente trabalhar muito com a questão da expectativa, entendendo que a forma como nós olhamos aquilo não é necessariamente ou muito provavelmente a forma como o cliente olha aquilo, ou um fornecedor olha aquilo. Então, sempre quando trabalhar com o cliente, de colocar todas as expectativas muito claras, tanto da parte dele como da sua, para que não haja depois esse cumprimento, esse interrompimento da expectativa e essa sensação de me decepcionei porque esperava uma coisa e não foi assim. Às vezes, os dois estão certos, né, Vanessa? Só que tinham expectativas completamente desalinhadas, né? Exatamente. Então, alinhamento, mais uma vez, olhe para as coisas como elas são. Para uma boa relação, o que é necessário? Não é necessário que as duas pessoas estejam claramente cientes do que se é esperado, do que se é negociado. Então, se é assim que funciona, então que eu aplique isso na minha prática diária. Então, para reduzir esses conflitos aí com clientes e possíveis pessoas envolvidas ou pessoas da equipe, então é importante trabalhar a questão da expectativa, é importante trabalhar a questão do controle e é importante também trabalhar a questão do seu próprio treinamento mental para que você também não seja ali a pessoa causando o problema de toda a situação. Boa, boa. Essa questão da expectativa, inclusive eu explicava ontem na aula de mentoria, é que nem casamento, né? Você vai se relacionar, ou relacionamento, você vai se relacionar com alguém e o sonho de um é, pô, eu gosto de morar na minha cidade e não gosto de sair daqui e gosto dessa rotina. O outro é conhecer o mundo. Bom, por mais que vocês se entendam no primeiro momento, lá na frente não vai dar certo porque um vai querer conhecer o mundo, o outro não vai querer sair da sua própria cidade, algum quer viver na cidade ou no capitão, os dois podem estar certos, né? Não é errado querer morar a vida toda na minha cidade ou querer viajar o mundo, só que as expectativas ali são completamente desalinhadas e elas são muito fonte das nossas frustrações. E, Vanessa, eu tenho uma última pergunta aqui para você, antes de abrir aí, pessoal, inclusive pode ir deixando as perguntas que a gente está quase batendo aqui no nosso tempo, que é o seguinte, e a gente agora vai falar de expectativas, mas de expectativas próprias e quando só nós temos controle dessas expectativas. Por quê? Muitas pessoas, quando começam uma nova profissão, começam com grande entusiasmo, veem todas as possibilidades dessa nova profissão. E tem uma, tem um livro que eu li agora que é um ano em 12 semanas e ele fala sobre essas fases que existem, né? Que ele fala que você começa na fase 1 com o otimismo desinformado, então você é uma pessoa pô, vi ali aquela nova profissão, aquela nova realidade, estou extremamente otimista, só que você está desinformado sobre ela. Depois você vai para a segunda fase que é para o pessimista informado. Então você começa a ver, putz, agora eu tenho uma noção dessa informação, mas já começa a ser pessimista, porque o primeiro cliente manda mensagem e não respondeu, o outro não respondeu. E aí a terceira fase é o vale do desespero, aí que você chega e já quer jogar tudo. Só que aí, quem continua, quem continua e passa esse vale do desespero, ele chega no otimismo informado, em que ele já passa a ser ok, eu já consegui um, dois, três, quatro clientes, já estou mais otimista, já estou mais informado e o sucesso vem depois disso. Então é como se fosse um vale aí. Só que muitas pessoas param nesse vale do desespero, então tem informação e vale do desespero elas param. Como lidar quando nós temos altas expectativas sobre alguma coisa e entramos nela e vemos que não é bem assim, ou o certo é talvez não ter tantas expectativas sobre isso e talvez começar pequeno e ser menos sonhador? O que o estoicismo também nos fala sobre isso? Bom, é uma questão bem complexa, mas primeiro, mais uma vez usando uma analogia, porque eu acho que as analogias facilitam o nosso entendimento. Existe uma coisa que Epiteto dizia, ele dizia o seguinte, se você quer ser qualquer coisa na vida, ter qualquer coisa, não ter qualquer coisa, mas se tornarem qualquer coisa, você olha para aquilo e você considera todas as etapas que aquilo envolve. Olha que bacana, ele falava isso há 2.300 anos e ainda hoje, Luciano, a gente não consegue fazer isso. Então ele dizia assim, e é claro, naquela época os competidores, os atletas, eles eram, não é, os considerados homens muito disciplinados, porque tinham que fazer muito treinamento e tal. Então ele dizia, pegue por exemplo o caso de um treinador olímpico, não é, desses que praticam esses esportes de competição daquela época. O que demanda de você para que você chegue ao nível de uma pessoa assim? Então você vai ter que abdicar de algumas comidas, você vai ter que fazer certos exercícios que vão demandar muito do seu tempo, você vai necessitar de um treinamento mental para você lidar com toda, você vai passar por várias etapas. Agora se pergunte, você está ciente dessas etapas em primeiro lugar? E ainda assim você quer continuar? Você quer realmente seguir esse caminho? Então, voltando àquela sua questão de que as pessoas entram assim, empolgadas, não é, e depois acabam se, se, com uma falsa expectativa. Um choque de realidade, né? Exatamente, um choque de realidade, e aí se decepcionam. e aí se nós aplicássemos isso que Epiteto nos diz, já evitaria muito desse processo, talvez não tudo, porque o aprendizado muitas vezes se dá realmente na prática, né? Mas já melhoraria muito esse processo para a gente. Então, o que envolve isso? Quais são as dificuldades das pessoas do começo? Qual a probabilidade de pessoas que, que têm resultados diferentes? Então, a resposta que eu daria à sua pergunta, mais do que tudo, seria treinar o nosso olhar para olhar para a situação de forma objetiva, e com aquilo, fazer o melhor que você puder daquilo que está sob seu controle. Eu sei que pode parecer um pouco difícil, mas mais uma vez é a questão de treinamento. E mais uma vez é aquilo, ou você opta por isso, ou por alguma outra técnica que te ajude no caminho, ou você se perde no processo e vai vivendo essa vida de oiô, em cima e embaixo, agora eu quero uma coisa, agora eu quero outra. E aí Marco Aurélio dizia, encontra tempo livre para aprender algo bom, e para de girar como o peão. Então as pessoas, elas estão assim, ah, isso então funciona? Então eu vou lá. E aí não se preparou para os processos daquela luta, daquela jornada, e aí se frustra, desiste. Então, olhar objetivos... ... ...em contar para a gente mesmo. E a gente está a todo momento se contando mentiras, e querendo acreditar naquilo, e ignoramos qualquer sinal que nos mostre que aquilo é uma visão distorcida. Não, porque a gente realmente tem até um termo na filosofia, na... na filosofia, na psicologia, que fala sobre isso, não é? Então, nós precisamos... Hoje de manhã, inclusive, eu estava estudando um pouco sobre isso, que eles chamam de confirmation bias, são aquelas coisas que a gente tenta, não olha para aquilo como realmente é e tenta buscar algo que confirme aquilo que a gente acredita, naquilo que a gente acredita. Então, observação objetiva, considerar os cenários como realmente são, se dar conta de que você é um ser humano, que tem coisas que você pode controlar e outras que não, entender... tem uma frase que os históricos usam também, eles falam muito a questão do destino, não é? Eles diziam faith permitting, em inglês, que diz o destino, a vida permitindo, entender também que enquanto seres humanos nós fazemos parte desse todo aqui e enquanto parte desse todo, muitas coisas estão suscetíveis de acontecerem, então, pode acontecer uma coisa que está completamente fora do meu controle nesse processo. E aí, uma pergunta, Luciano, que eu sempre deixo para os meus alunos quando estudam estoicismo comigo, o que é? Essa galera, prestem atenção, que é o seguinte, quem serei eu quando? Isso é uma pergunta que qualquer estoico vai fazer, por quê? Porque a gente não se treina para agir quando os cenários estiverem em conflito com aquilo que era esperado por nós. Então, quem serei eu quando eu queria cinco clientes e não consegui nenhum? Ou consegui um? Quem serei eu quando esse pessimismo bater em mim, não é? Quem serei eu quando um cliente for grosseiro comigo e me disseram, enfim, quem serei eu? Então, esse é um exercício que eu sempre deixo para os meus alunos de estoicismo. Quem serei eu que estou batendo aqui com a galera agora? Boa. Utilizem com sabedoria, galera. Boa. Inclusive, temos aqui o Cláudio que está no trem em Portugal e está ouvindo aqui a nossa live. Eu gostei muito dessa frase e isso vai ao encontro de uma coisa que eu até estava refletindo no outro dia que é a gente estava falando dos valores da marca, dos valores da marca Luciano, quais são os valores que a gente defende ou que estão mais relacionados com a marca e depois é que isso está muito relacionado com os meus valores enquanto pessoa e eu pensei assim, nossa, mas eu nunca pensei dos meus valores como pessoa. Nunca parei para refletir sobre isso, quem realmente sou eu, o que eu valorizo. Então, eu ia em coisas no automático, eu sabia que eu gostava de fazer esporte, de ler, de dar aulas, não sou uma pessoa que goste de grandes luxos financeiros, para mim o grande luxo é a liberdade, então, eu nunca parei para pensar nisso, quais são os meus valores, mas isso é muito legal porque isso se define principalmente nos momentos menos bons. Então, se eu digo que eu sou uma pessoa persistente e lutadora e na primeira dificuldade eu já digo que, pô, eu não sou bom e vou desistir, eu não estou vivendo os meus valores, né? Então, foi um exercício bem legal que eu vi num livro que era, pô, escreva aqui os seus cinco valores principais que são para você inegociáveis, né? Inegociáveis. Então, eu achei bem legal esse exercício que também propunha propunha aí no livro. Boa! Anessa, eu vou pegar algumas perguntas aqui, eu sei que a gente tinha combinado os 45 minutos, então, veja como está o seu tempo, pode ser meio no estilo bate-pronto, tá? Em que a galera deixou aqui no Instagram, então, deixa eu só puxar aqui, a galera do YouTube que está assistindo ao vivo também vai ter a possibilidade de deixar aqui algumas dúvidas, obviamente, quando a gente estiver online. Então, se você está aí com a vontade de fazer uma pergunta, aproveite que o momento é agora. Boa! Pergunta aqui, como começar a estudar estoicismo? Eu sugiro sempre começar pelos livros clássicos, ir direto à fonte, quando falo de livros clássicos me refiro aos livros escritos pelos estoicos, Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, exatamente, lembrando que Sêneca não escreveu as obras que nós temos hoje, foram escritas por um pupilo, um aluno dele, mas representam os pensamentos de Epiteto, é assim que os historiadores analisam a obra, então essa é uma forma, eu fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube falando um pouco sobre os cinco livros que eu indico para quem está começando do zero, e porque cada um, eu conto um pouquinho da vida de cada um desses três estoicos, Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, então deixo como sugestão que vocês assistam lá cinco recomendações de livros para iniciantes, mas basicamente eu sugiro que vocês comecem com os livros clássicos, e também assistindo aos vídeos, ouvindo podcasts, enfim, e vai aos poucos se familiarizando com os termos e com a filosofia. Boa, eu vou recomendar que vocês deem um passo atrás naquilo que a Vanessa recomendou, comecem pelo podcast dela, e depois vão para os livros, porque, gente, esse livro aqui foi um diário que o cara escreveu há mais de dois mil anos, ou seja, como vocês devem imaginar, não está escrito do jeito que os livros atuais estão escritos, né, e tem uns negócios que você abre um parágrafo, você lê três vezes, e você diz, não entendi. Aí você vai ler de novo, aí você pensa, como é que é possível? O cara escreveu, eu estou lendo, na meu idioma, e eu não consigo entender. Então, você começa a ficar um desconforto. Para quem não está acostumado a ler tanto, pode pegar nas primeiras páginas do livro desse e dizer, olha, isso aqui não é para mim. então, talvez se você pegar as traduções que a Vanessa faz, por exemplo, no podcast dela, desses ensinamentos, em que ela pega um ensinamento, ela traz para o cotidiano, traz para o dia a dia, talvez seja um jeito melhor de você começar a minha recomendação, e aí depois você curtir os ensinamentos, vai para esses livros aí, porque você já vai ter mais vontade, você não vai desistir tão facilmente, tá? Então, fica a minha recomendação para vocês, comecem pela tradutora, e depois... você não estava falando muito basicamente, comentando no que você disse, muitas pessoas dizem assim para mim, eu li esse livro, odiei, agora você falando disso, estou lendo novamente, estou amando, então, porque realmente, a gente não tem o olhar treinado para entender realmente algumas pessoas, não é? Para entender a filosofia, então, esse treinamento, às vezes, realmente se dá com uma pessoa contemporânea, colocando aquilo no dia a dia, facilita o processo, então, cada pessoa diferente, façam o que vocês consideram que, né, para vocês, mas eu acho bacana essa dica do podcast e dos vídeos, porque são situações do nosso dia a dia, é a filosofia histórica aplicada realmente ao cotidiano, então, acho que isso ajuda também no entendimento. Boa. E a pergunta aqui da Gabriela, considera importante a prática de meditação ligada ao estoicismo ou não tem qualquer relação? Então, quando a gente fala de meditação, é importante a gente entender o que se quer dizer com meditação, porque como meditação é um termo amplamente utilizado por diversas filosofias, inclusive algumas religiões, tem-se a distorcer um pouco. Os estoicos, sim, faziam muito uso da meditação. O nome do livro de Marco Aurélio, Meditações, não é por acaso, apesar dele ter escrito a mim mesmo. Quando os estoicos falam sobre meditações, eles estão dizendo justamente sobre esse refletir sobre a vida, sobre esse pensar do pensar, essa atenção aos nossos pensamentos, atenção ao que vai nas nossas cabeças. Então, nesse sentido, os estoicos só fazem meditações. Então, sim, as meditações são extremamente importantes. Boa, boa. Até porque meditação, o pessoal costuma ligar ao fato de você parar e ficar respirando e não pensar em nada, mas você pode meditar sobre a vida, né? Então, você vai parar e você vai refletir um pouquinho sobre o seu dia. Então, existem várias formas de meditar que não é apenas aquela de que você para e fica respirando e o seu objetivo é não pensar em nada. Boa, inclusive, para quem quer começar a meditar, foi o que eu comecei a fazer faz duas semanas. Então, eu tenho um aplicativo aqui para recomendar para vocês, se chama Meditopia, ou Meditopia, não sei, ainda nem sequer vi nenhum vídeo sobre isso. É um aplicativo bem legal e você liga o aplicativo de saúde do iPhone para quem tem iPhone e ele marca lá quantas vezes você está meditando, quantos minutos você meditou, ele te vê notificações, você diz se você quer meditar porque você quer mais foco, porque você quer menos ansiedade, ele te faz uma sequência de meditações conforme aquilo que você quer trabalhar nas suas meditações. Então, é bem legal, custa 200 reais por ano, mas, pô, se você andar ansioso, você vai gastar com isso no seu psicólogo só na primeira consulta. Então, pode ser uma ótima ajuda aí para quem quer começar a meditar. Boa, boa, ótima pergunta. Luciano, bem rapidinho, só complementando nisso que você está falando, o que acontece, eu falei muito sobre a questão dos treinamentos históricos, eles fazem treinamento mental, e não tem como fazer treinamento mental se a gente está ocupado a todo momento fazendo um milhão de outras coisas. Então, a ideia da meditação histórica é dedicar deliberadamente um tempo da sua vida, lembra que você falou, eu não sabia nem qual eram os meus cinco valores, não é? É dedicar deliberadamente um tempo da sua vida para isso, para entender quais são os seus valores, quais são os seus pensamentos, o que é que você pensa que te ajuda, o que é que você pensa que não te ajuda, é fazer uso do silêncio também, os históricos falam muito disso, nós não fazemos uso do silêncio, a gente está todo momento, não é? Ou trabalhando, ou assistindo um vídeo, ou ouvindo um podcast, e de repente sentar, e estar ali no silêncio, dar um espaço para a tua mente se acalmar também, e depois voltar, então todas essas questões também podem estar relacionadas à questão da meditação. Sêneca falava, vá fazer caminhadas na natureza, e permita que com essas caminhadas, os teus pensamentos, eles sejam nutridos, e a tua mente, ela possa ser refrescada, digamos assim, não lembro a palavra que ele utiliza, mas nesse sentido, não é? de meditar, de trabalhar a mente, mas não no sentido pesado só da situação, não é? Boa, boa. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo, a gente dá aqui prioridade para quem deixa as perguntas aqui ao vivo no YouTube, três mudanças depois da filosofia estoica, então como é que você era antes, e o que você, três coisas aí que você mudou, eu depois falo três minhas aqui, enquanto você vai falando eu vou pensando. Tá, sem sombra de dúvidas a questão da ansiedade, quando você começa a entender que existem coisas que você não pode controlar, um enorme peso sai do seu ombro se você, de fato, exercita isso e tenta praticar isso no seu dia a dia, então a questão da ansiedade, a minha relação com as outras pessoas é entender que o mundo não precisa olhar para, as pessoas não precisam olhar para o mundo como eu olho, e assim como eu tenho a liberdade, quero a minha liberdade de utilizar das minhas filosofias, as outras pessoas também têm, e não me revoltar quando elas não fazem exatamente aquilo que é a minha expectativa, na realidade, diminuir as expectativas que são prejudiciais, que vêm de fora, então, a redução da ansiedade, diminuição das expectativas, e eu me tornei uma pessoa muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais, não tranquila no sentido bicho grilo, apesar de adorar fazer caminhadas na natureza, adorar a vida simples de interior, mas leve no sentido da história de Seneca, sofremos mais na imaginação do que na vida real, então, eu tenho desenvolvido ao longo do tempo práticas, exercícios que vão me ajudando, não é, a entender o que dos meus sofrimentos fazem um pouco mais de sentido, e depois, se a gente for tratar isso da forma estoica, realmente, chegando ali, não sabe, não existe mais nenhum sofrimento, porque tudo o que é de fora não causa nele mais sofrimento, mas a gente está falando aqui da gente que estamos começando, que estamos ainda no caminho da sabedoria, que estamos tentando aprender, então, eu diria que essa leveza interior, ela é impagável e é um dos grandes benefícios que a vida, que a SESCISU me deu. Olha, para mim, um dos grandes foi o reforço da questão da gente se preocupar com aquilo que está no nosso controle, então, por exemplo, há pouco tempo aconteceu um problema nos negócios com a pessoa próxima e a pessoa teve uma atitude péssima e aí eu pensei, bom, mas não está no meu controle a atitude dela, né, está no meu controle o que eu posso fazer perante essa situação, como é que a gente pode resolver isso, só que às vezes a gente, qual o problema? A gente gera a expectativa que o outro haja do mesmo jeito que a gente considera correto de agir e, na verdade, isso que gera a frustração, não é o ato em si, é que a gente esperava que a pessoa agisse do mesmo jeito que a gente agiria, mas a outra pessoa não é nós e nós não somos outra pessoa, então, essa leveza aí realmente acabou, acaba por dar mais uma tranquilidade, se você traz uma situação caótica, paz para o racional, ela te dá uma tranquilidade muito maior, muito maior mesmo. outra coisa para mim que deixou, depois que eu comecei a ler, não sou nenhum especialista no assunto, apenas um curioso, mas foi a questão de viver o dia com a máxima intensidade, ou seja, ter a noção de que, pô, isso aqui vai terminar em algum momento, então, vive o seu dia com o máximo que você pode viver, mais ou menos, não literalmente, mas como se fosse o último, de certa forma, aproveita, né, como se naquele dia tivesse uma vida inteira para você viver, então foi algo também que fez grande diferença aí comigo nos aprendizados, beleza? Deixa eu só falar uma coisa bem rapidinha que eu esqueci, mas isso é tão importante que a questão do memento moria, eu não posso falar, eu não posso deixar de mencionar isso, eu tinha uma relação completamente diferente com a ideia da morte antes do estoicismo, mas, assim, 100% diferente, então, uma das coisas que o estoicismo mudou muito em mim, me ajudou a mudar, não é porque nós quem mudamos e não a filosofia em si, a filosofia está lá e alguns fazem uso dela e outros não, mas essa questão da percepção da morte, primeiro, de não criar aversão à morte, entender a morte como parte da própria vida e isso, mais uma vez, é um peso que sai dos nossos ombros porque a gente vive muito aflito e angustiado com a questão da morte e o segundo, a segunda questão da morte é utilizar a nosso favor e em que sentido? No sentido exatamente utilizado por você de lembrar que por não estar aqui em um determinado dia, talvez próximo ou talvez mais distante, o que é que eu posso fazer para melhorar, para tornar esse dia atual aqui excelente? Eu voltava da academia há uns dois ou três dias e no caminho de volta eu passo sempre em frente a um cemitério e na hora que eu estava passando parei no semáforo e uma moça parou um carro e saiu com um buquê de flores gigantesco, tão grande que eu não conseguia enxergá-la, muito grande mesmo, então ela entrou no cemitério com aquele buquê e aí eu fiquei pensando um dia pode ser, um dia será uma pessoa levando e eu espero, talvez não, mas independente disso, um dia será uma pessoa levando aquele buquê para mim e aquilo, Luciano, fez assim, meu dia se transformar, então não com medo, com raiva porque a vida tem a morte, porque um dia eu não estarei mais aqui de forma nenhuma, mas justamente percebendo, poxa, se um dia serei eu a receber aquele buquê de flores, não é? E como é que então hoje eu posso fazer o melhor para que quando aquele dia acontecer, eu saber, eu estar em paz comigo mesmo, sabendo, pô, foi legal, valeu a pena, Vanessa, tu fez aquilo que tu acreditava, tu viveu de acordo com os teus valores, tu fez o máximo do teu potencial de ser humano que tu conseguiu fazer durante essa vida, então a reflexão sobre a morte sem dúvida é uma das coisas mais impactantes que o estoicismo trouxe para mim. Boa, muito bom, Vanessa, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, turma, onde é que as pessoas podem te encontrar, Vanessa? Bom, no meu canal no YouTube, Garota Stoica, Instagram Garota Stoica, no podcast da Garota Stoica, e eu envio uma carta mensal à minha galera, ao pessoal que faz parte lá do nosso grupo, para quem quiser participar é só se inscrever, lá no meu, eu deixei nos meus stories do Instagram um link, vocês recebem a carta uma vez por mês, também tem um grupo lá no Telegram para quem quiser receber frases diárias, reflexões diárias sobre o estoicismo, e assim a gente vai ser isso. Você tinha falado da carta, você estava falando da carta, mas é um e-mail que você envia uma vez por semana, certo? Isso, eu chamo das cartas... Não deixando claro, porque as pessoas vão perguntar, já que eu coloco o endereço para receber, se você falar a carta o pessoal vai achar que é caro. É assim, eu chamo de cartas da Garota Stoica, mas é um e-mail que envio, eu falo cartas para trazer essa ideia de um amigo escrevendo uma carta para um outro amigo e muito da ideia de Sêneca, que escrevia sobre a sua filosofia as cartas, é como se eu, com um amigo, eu conversasse sobre aquele assunto, eu falasse sobre aquele assunto através de uma carta, mas que hoje a nossa carta é o e-mail, então são e-mails que eu mando. Ok, Vanessa, muito obrigado pelo seu tempo por ter estado aqui com a gente e, pessoal, esse aqui é a nossa primeira entrevista que a gente faz no canal, a gente quer fazer isso aqui, pelo menos aí uma vez por semana, então eu preciso da ajuda de vocês para escolher o nome desse programa em semanal que a gente vai fazer, então comentem aqui no YouTube, eu mandem uma mensagem para mim no Instagram, surgiram algum nome, obviamente a gente vai depois pensar nisso, mas se você surgir algum nome legal, mandem aí para a gente considerar em colocar aqui nessas nossas entrevistas semanais, tá bom? Pessoal, a gente se vê aí ao longo da semana e hoje vai ter uma novidade interessante lá no meu Instagram, fiquem atentos. Vanessa, uma boa tarde aí para você já quase, né? Um bom almoço aí, tá bom, pessoal? Um abraço. Muito obrigada, muito obrigada. tchau, tchau. 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 Tchau.